Olá! Nos contos de hoje vamos mostrar mais alguns tombos que aconteceram durante as gravações. Aqui a diversão é garantida. Antes, durante e depois. Quem nunca teve medo de areia movediça, né? Ô, o que é isso aí? Eu que é você, hein, rapaz? Você estava vindo no maior gás que eu vi? Oi! Tudo bem, você? É um buraco. Que buraco é esse? É um buraco que eu fiz. Fiz pra quê? Pra vocês caírem, ô! Nossa, que rola de responso a esse! Ah, então... Como é que ela tá? Eu consegui fazer ela dormir. Por favor, qualquer problema, me ligue que eu venho correndo. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Pode vir aqui. Ela tá aqui, hein? Ela tá dormindo. Senta aqui, ó. Olha, fica à vontade. Aqui. Um desse e um desse só. Já tá programado o relógio. A hora que tocar o despertador, você dá só um toquinho nela que ela acorda e você dá o remédio. Ela é tranquila. Você espera só um minutinho. Eu volto rápido. Tá? Rapidinho. Mulher, isso é hora de cair. 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 Mantenha a velocidade na via Ei, radar móvel Se deu mal Pois é, uns perdem a cabeça e outros com equilíbrio Deu pra dar boas risadas, né? Um beijo